Fala, jovem prodígio, tudo bem com você? Preparado para mais uma correção do PET? Meu nome é Renildo de Paula, sou professor e biólogo e estou aqui para te ajudar. Então, sem mais enrolação, bora para a correção. Já começa curtindo e compartilhando a melhor correção de PET que você vai achar no YouTube. Fica aí, não dá nada. Bom, essa é a quinta semana. No entanto, o PET traz a semana 5 e 6 junto. Então, eu também vou deixar vários formatos para você achar aquele que você achar melhor. Puntos separados, né? A semana 5, a semana 6. O vídeo completo com a semana 5 e a semana 6. E lembrando que a gente também tem a versão sem enrolação, que são só as respostas no vídeo com as apresentações que eu mostro explicando as questões. Então, eu vou deixar aqui nos cards a versão que você achar melhor. Se não tiver nos cards, você procura na descrição. A atividade dessa semana você vai achar na página 66 a 68. Observe as partes de uma flor e responda as perguntas que segue. Bom, então aqui você tem a imagem, que você já deve ter visto aí no seu material. Qual é a função primordial da flor para a planta? Letra A, produzir néctar e perfume para os insetos. Letra B, embelezamento da planta. Letra C, função reprodutiva, produção de gametas e fertilização. Ou letra D, função vegetativa. Então, a resposta correta é a letra C, ela está diretamente ligada à reprodução. Então, inclusive aqui você pode visualizar os dois órgãos masculinos e femininos da planta. Número 2, ao chegarem ao estigma de outra flor, os grãos de pólen começaram a produzir o tubo polínico que cresce através do estilete até alcançar uma estrutura denominada... Bom, esse termo é a letra D, o ovário. Todas as outras alternativas são órgãos masculinos, como a gente viu na questão anterior. Número 3, as angiospermas dominaram a paisagem da terra. Esse grupo vegetal é o que apresenta a maior diversidade de espécies. Cite duas aquisições evolutivas que contribuíram para o sucesso da angiosperma em relação aos demais grupos de planta. Letra A, semente e flor. Letra B, semente e tubo polínico. Letra C, tubo polínico e flor. E letra D, flor e fruto. Bom, a nossa resposta certa é a letra D, que é específico das angiospermas. Inclusive, essa característica traz como vantagem, benefício, os polinizadores e dispersores. Então, isso aí agrega, ajuda a que a planta se desenvolva em outras localidades, exatamente com o auxílio de outros organismos, seja insetos, mamíferos ou outros tipos de animais. Número 4, os musgos são facilmente reconhecidos como tapetes verdes e felpudos nos trontos das árvores e no chão úmido. Sobre ele, responda, marcando a resposta correta. Letra A, são avasculares e dependem da água para sua fecundação. Então, logo de início, a gente já tem a nossa resposta correta. Logo, a letra A. Então, avasculares, elas não possuem estruturas condutoras, como chilema e phloema, que são estruturas das demais tipos de plantas. Letra B, só para a gente verificar aqui, os gametócitos, a fase 2N duradoura. Não é porque essa fase é N, é metade. Os esporos germinam em estruturas 2N, como eu falei, não são 2N, são N. E letra D, os musgos produzem sementes. Eles não têm sementes. Isso a gente viu somente na gimnosperma. Número 5, observe o ciclo reprodutivo do pinheiro. Reescreva a estrópica popular, substituindo a palavra em destaque por estruturas reprodutivas do pinheiro. Então, vamos lá, né? Pinheiro me dá uma pinha. Pinha me dá um pinhão. Menina me dá um beijo. Eu te dou meu coração. Então, o poema vai se trocar aí, né? Pinheiro me dá um estróbilo. Olha que nome bonito, estróbilo. Pinha me dá uma semente. Menina me dá um beijo. Eu te dou o meu coração. Aí não vai rimar, né? Mas a ideia era exatamente trocar por esses dois nomes. Fica aqui o que vem a ser, né? O estróbilo e o que é a semente. Inclusive, é a semente que a gente come. Número 6, qual foi a vantagem adaptativa do surgimento de tubo polínico nas gimnospermas? Letra A, condução da seiva. Letra B, produção de semente. Letra C, independência da água para fecundação. É a nossa resposta certa. E letra D, produção de pólen alado. Ela não produz o pólen alado. Na verdade, é uma semente alada. Você deve já ter visto esse tipo de semente, que é aquela que a gente joga em praças, que ela parece um helicóptero. Ela volta pelo vento aí, parecendo um helicóptero. As crianças gostam muito de brincar com ela. Coloca aqui nos comentários se você já viu e se já brincou com esse tipo de semente. Número 7, raiz, caule, flores, folhas, sementes e frutos estão presentes apenas nas... Então, olha aqui. Coloquei um quadro que vai poder te ajudar em outras atividades. Lembrando que você agora tem as atividades complementares e esse quadro pode te ajudar com essas atividades. Então, pelo quadro, a gente vai verificar que a nossa resposta é certa, né? Que tem todas essas estruturas. Exatamente as angiospermas. Daí a grande variedade de espécies. Então, vou aumentar aqui para que você visualize melhor o quadro. E aí a gente tem os tipos, né? Briófitas, pteridófita, gimnospermas e angiospermas. E as características que podem te ajudar aí nas suas atividades complementares. Número 8, a figura mostra a face inferior de uma folha onde se observam estruturas reprodutivas. A que grupo de plantas pertencem a essa folha? E o que é produzido em suas estruturas reprodutivas? Letra A, angiosperma, grão de pólen. Letra B, briófitas e esporos. C, briófita, grão de pólen. Ou letra D, pteridófita e esporos. Então, a resposta certa é a letra D. Nós temos aqui uma samambaia. E aqui eu deixei um complemento. Caso você necessite complementar a sua atividade ou que sirva de complemento aí para alguma atividade complementar do seu professor. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Se quer agradecer, tem alguma atividade do seu professor que você não conseguiu responder, deixe nos comentários. Eu vou te ajudar. Se assistiu o vídeo até agora, curta, compartilhe. Não deixe de se inscrever. Ative o sininho para receber as notificações. Ajude a chegar aos 50 mil inscritos. Não deixe de me seguir também nas outras redes sociais, tanto do Instagram quanto no Facebook. Quero ter ajudado todos vocês. Até a próxima. Você é a sempre.